E aí, gente, porque um dia tem estrada nova para nós aqui. Aqui é a subidinha que sobe lá do, que vem lá do pesqueiro do Chiqueta, sentido Vila Guaí, onde tem aquela curvinha ruim, não tem visão, não tem nada. Aí, ó, a máquina arrancou tudo. Chancar o barrão aqui. Rangar é bonito aqui, hein?